Música Vamos a luta, lutar para vencer Se for de campeão, sempre consagrado no gramado a futebol Música Em qualquer esporte, o Rio de Janeiro Nacional, 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 seu glorioso Música Nosso pavilhão, nos encoraja para lutar com a torreira O negro é o mais forte e traz bem justo o seu padre E campeão, sempre consagrado no gramado a futebol Silva e orgulha Música O chamado nacional, no meu coração Vamos a luta, lutar para vencer Se for de campeão, vamos mais a juventude preparar Que abraço, querido, de todas as tradições Olhe, pego, olhe Amado nacional, no meu coração É teu lar, sempre fiel Meu clube e agosto Música Tua glória é lutar A juventude, a esperança e o labor Quando entras pra lutar Ha, 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 ha Música Com disciplina e destemor Música Mostra a todos Música Avante, avante, avante Em qualquer esporte O Rio Negro É o mundo teu valor Tu a torcida Estarás preciso Lutar até morrer Lutar